Uma das equipes, né, da Malu. E hoje a nossa apresentação, a gente vai estar, nós três vamos falar sobre a Adoterra, tem três consultoras da Adoterra aqui hoje presentes, né, uma sou eu, a Malu e a Renata, né, eu sou uma líder silver, logo, logo vocês vão saber o que isso significa. A Malu é uma líder platinum e a Renata é uma líder diamond, cada uma num canto, né, eu tô nos Estados Unidos, em Atlanta, na Georgia, a Malu tá no Texas, a Renata tá em Aracaju, no Brasil, né, e a Adoterra é isso, gente, a Adoterra é mundial, né, então a gente pode fazer de qualquer canto do mundo. Mas vamos falar sobre o que hoje, né, hoje a gente vai falar sobre quem é a Adoterra, que empresa é essa, o que ela tá causando no mercado, a oportunidade de trabalhar com a Adoterra, né, do negócio da Adoterra, de empreender com a Adoterra, melhor dizendo, né, qual a sua perspectiva de renda nesse negócio, que negócio é esse, como você fazendo parte da nossa equipe, vindo empreender junto com a nossa equipe, né, como que a gente pode ajudar vocês, né, e espero que, assim, fiquem à vontade, coloquem à vontade, coloquem suas dúvidas, né, eu queria saber, assim, um pouquinho, se vocês quiserem colocar no chat aí, qual que é a expectativa de vocês, quem já conhece a Adoterra, quem já conhece os óleos essenciais, quem já tem, quem já usa em casa, quem já ouviu falar desse negócio, o que que você espera, né, dessa reunião aqui hoje com a gente, né, pode colocar no chat aí, a vontade, que depois a gente vai bater no passo, tudo isso, né, conversando sobre tudo isso, né, bom, primeiro vamos falar, assim, o produto que a Adoterra trouxe pro mercado, né, a Adoterra, ela é líder em óleos essenciais, né, o seu principal produto, carro-chefe, né, e o que que ela preza em cima disso tudo? Qualidade acima de tudo, é por isso que hoje a Adoterra, ela é a empresa número um de óleos essenciais no mundo, ela tem um grande diferencial, né, que é justamente essa questão da qualidade do óleo essencial que ela coloca disponível no mercado pra gente, ele passa por uma bateria de testes, desde a sua produção, né, então a Adoterra acompanha a produção, né, eu digo plantio das plantas, né, porque os óleos essenciais, eles vêm das plantas, pra quem não conhece ainda, né, então a Adoterra acompanha desde o plantio dessas plantas, né, a extração desse óleo, o envasamento, ela passa, todas essas fases, ela passa por uma bateria de testes enormes, são mais de 60 testes, pra garantir a qualidade do produto, e essa garantia dessa qualidade, ela vai além de falar que é um produto puro, né, ela analisa até a composição química daquele produto, pra ver se tá dentro daquele padrão de qualidade estabelecido pela Adoterra. Por que isso? Pra entender um pouquinho, né, digamos assim que você tem uma lavanda que foi plantada no interior de São Paulo, e ali tem um solo que tem uma característica, né, e essa mesma lavanda, esse mesmo tipo de planta foi plantada lá na França, na Bulgária, lá é outro solo, é outra característica, a planta é a mesma, é o mesmo tipo de planta, é lavanda, mas a característica química, as propriedades químicas dessas duas plantas são completamente diferentes. Então, a Adoterra, nas análises dela de qualidade, ela vai a fundo nisso aí, né, pra ver justamente qual é a composição química, por quê? Porque ela quer garantir que aquele produto vai ter um efeito bom no nosso corpo, né, vai ter aquele efeito que a gente tá esperando, né, Então, uma lavanda que é plantada ali no interior de São Paulo não tem a mesma composição química da lavanda da onde ela vem originalmente, né. E uma coisa incrível que hoje já está acontecendo, né, a gente tá tendo a união dessa medicina natural com a medicina tradicional, e aqui nos Estados Unidos a gente já tem hospitais utilizando os óleos essenciais, utilizando como apoio no tratamento de câncer, né, utilizando em várias, a gente tem clínicas médicas, então, assim, vários médicos, vários hospitais utilizando, e é justamente isso, ela quer trazer mais saúde pra gente, né, ela olha o produto, um produto de qualidade, né, e que vai trazer um resultado no nosso corpo, nós consumidores, né, eu aqui falando como consumidora, não como consultora, porque o uso faz parte da minha rotina diária aqui em casa, com toda a minha família, comigo, com o marido, com minhas filhas, todo mundo usa todos os produtos aqui em casa, porque justamente isso, eles fazem muito bem, eles ajudam na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar, na nossa saúde. Você pode trocar o slide, por favor, Malu? Que eu não tô com, né, e o que mais que a gente tem, né, a gente tava falando justamente dessa questão da qualidade do produto. Um segundo diferencial da Adoterra, que tá conectado a essa qualidade do produto, é justamente que ela busca os óleos essenciais, né, você vai ver nesse mapa aí, várias setinhas, vários pontinhos, porque ele tá mostrando alguns dos óleos essenciais da Adoterra, e ela busca aquele óleo onde a planta é nativa em todo o globo terrestre, pra justamente ter isso, ter essa qualidade, esse diferencial, garantir essa composição química do óleo essencial pra poder ele trazer esse efeito terapêutico no nosso corpo, né? Então você vai ver aí que, ah, os cítricos vêm do Brasil, né, a hortelã-pimenta vem dos Estados Unidos, e o que que ela faz com isso, né? Ela traz, ela busca a qualidade, né, vou pegar o meu vidrinho aqui, porque eu amo, que eu tenho que estar sempre comigo, a qualidade desse produto dos dois lados do vidrinho, né, ela cuida das pessoas, de forma que nós, consumidores, tenhamos um excelente produto pra gente usar com segurança e qualidade, você pode usar desde um bebê dentro de casa, até um idoso, com maior tranquilidade, com maior segurança, e ela busca qualidade também do outro lado do vidrinho, ela cuida das pessoas, ela cuida dos produtores, quando ela tá buscando os óleos essenciais no planeta, no todo o planeta Terra, onde ele, a planta é nativa, né, ela vai tá ali fomentando aquela comunidade produtora, porque a do Terra, ela não detém fazendas, né, ela não tem fazendas produtoras, né, o que que ela faz? Ela identifica um óleo essencial, identifica aquele local da onde ela vem no planeta, vai até lá, né, vê o potencial e vê também, o potencial de produção, e vê também quais são as necessidades daquela comunidade. A maioria dos óleos essenciais da do Terra vem de países em subdesenvolvimento, então tem muitas necessidades, né, então tem muitos locais que eles precisam, não tem água encanada, não tem atendimento de saúde, atendimento odontológico, então a do Terra provê todos esses serviços, né, e pra buscar justamente essa forma sustentável, né, da produção dos óleos essenciais. E o que que ela provê com isso? Ela vai estar buscando salários justos e pagos em dia, quem não conhece ainda o mercado de óleos essenciais no mundo, como que ele funciona? Existem as pessoas que produzem, e existem os atravessadores, que são pessoas que vão lá e falam assim, ah, eu quero comprar esse lote aqui de produção, né, e falam o preço que eles querem, porque você chega numa comunidade lá super carente, na África, por exemplo, o pessoal fala assim, gente, eu preciso comer, e aí esses atravessadores vão lá e colocam o preço que querem naquele lote, e compram aquele lote. A do Terra, ela fecha uma parceria de exclusividade com aquela comunidade produtora, e em troca dessa exclusividade, ela vai estar pagando salários justos, pagando salários em dias, vai estar ajudando a desenvolver economicamente aquela comunidade, é uma história muito bonita, né, quem quiser saber mais, depois dá um Google, né, ela tem o projeto Healing Hands, ela tem um projeto social de, o co-impacto, que é justamente isso, é essa troca na produção, né, e ela tem também o Healing Hands, que é um projeto social da do Terra, uma outra perna dela, que ela tem dois produtos na linha de produtos dela, no mercado inteiro, que a renda, 100% da renda, da venda desses dois produtos, vão exclusivamente para esses projetos sociais, e são projetos sociais lindíssimos, contra abuso sexual, contra tráfico humano, né, no Brasil, ela fez uma parceria, com o projeto, contra crianças que foram abusadas sexualmente, fez uma parceria com esse projeto, né, então, são coisas muito, muito bacanas, outras, né, então, depois quem quiser saber um pouquinho mais, pode dar uma, um Google, né, agora vamos falar da empresa, né, a do Terra é uma empresa americana, né, apesar de ter esse nome do Terra, as pessoas falam assim, ah, mas não é brasileira essa empresa, por que que ela tem esse nome em português? Na verdade, é um nome em latim, que significa que é um presente da Terra, né, mas ela é uma empresa que está situada aqui nos Estados Unidos, ela foi criada há 13 anos, né, e ela está no Brasil há três anos, né, ela hoje é a maior empresa de óleos essenciais do planeta inteiro, né, ela é uma multinacional, e aqui nos Estados Unidos ela está no estado de Utah, né, tem uma planta enorme lá, uma geração de emprego enorme, e em todos os países, aonde ela tem os seus escritórios, os seus destiladores, né, no Brasil a gente já está com uma distribuição enorme na do Terra, a gente tem um escritório em São Paulo, que está indo para a Alphaville, para um prédio inteiro, tem um centro de distribuição no Paraná, um centro de distribuição no Nordeste do Brasil, e está indo para um terceiro, começando o terceiro centro de distribuição em Belém, também, com fatos interessantes, ela é uma empresa privada, sem dívidas, isso é super importante da gente saber aonde você está investindo, e é uma empresa que hoje tem mais de 10 milhões de clientes no mundo inteiro, e é interessante por quê? Porque as pessoas, esses clientes na do Terra, 85% deles são consumidores, né, e são consultores da do Terra, que somos nós, né, que somos os consultores de bem-estar da do Terra, então, é uma empresa que está sempre ali, de olho na necessidade do cliente, do que é que os clientes estão precisando, do que é que pode trazer para melhorar a vida cada dia mais, né, Você troca, Malu, por favor? E agora, a gente vai falar qual é o modelo de negócio, quem vai estar apresentando ele agora é a Renata para vocês, a Rê está aí, eu desculpa com o barulho de fundo aqui. Estou aqui, meu bem, vamos lá. Bom dia, gente, tudo bom? Bacana com vocês, nesse sábado, apresentando algo tão, tão transformador, né, eu chamo de transformador porque os olhos essenciais transformam a nossa vida como pessoas, transformam a saúde, o bem-estar da família e transformam também o nosso bem-estar financeiro, né, muito bacana o que a Bia apresentou por agora e a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é o modelo de negócio do Terra. Bom, o modelo de negócio do Terra é sensacional, porque ele é baseado em pessoas, em relacionamento, né, para quem não sabe, a gente está aí no mercado de marketing multinível, marketing de relacionamento, como você queira chamar, né, mas isso significa que a gente trabalha com relações humanas, trabalha com as pessoas, a gente quer estar sempre ajudando as pessoas, né, tanto no bem-estar físico, como no bem-estar emocional, como no bem-estar financeiro também, né, sem sombra de dúvidas. O agregado do bem-estar financeiro trouxe para a minha vida uma mudança muito grande, como também trouxe para as meninas e de muitas outras pessoas que estão conosco. Isso significa que a gente está ali o tempo inteiro reconectando com pessoas do passado, se conectando com pessoas atuais e buscando se conectar com pessoas que surgem ou venham a surgir das necessidades delas. Lembrem que quando a gente está se relacionando com as pessoas, antes de pensar no que a gente precisa, a gente tem que pensar também que elas precisam de algo, né, então isso é muito bacana, porque me traz aí uma rede que eu nunca imaginei ter, né, de relações humanas. Isso significa o quê, Renata? Dentro do negócio? Significa que uma empresa multimilionária, né, que poderia estar aí franqueando, trazendo uma franquia e que seria muito atrativa, porque com certeza se ela colocasse uma luva para alguém entrar e investir, né, no bem-estar financeiro, ela estaria vendendo milhões com uma franquia, mas não isso que a Adoterra quer. A Adoterra quer esses relacionamentos, a Adoterra quer trazer pessoas para trabalharem juntas e se apoiarem. Então, isso é muito legal. É uma empresa que está trazendo um negócio que é acessível para todos, então, muitas vezes, quando a gente lida com algo, né, que está levando a um comprometimento financeiro, a um negócio, algo que vai se desenvolver para trazer uma renda, aquilo gera uma demanda muito alta de custo e não está acessível a todas as pessoas. Mas aqui, esse tipo de negócio está acessível a qualquer um. Não só uma pessoa que tem dinheiro para investir, como alguém que não tem dinheiro algum para investir, que é justamente algo que lhe traga um retorno financeiro. Além disso, ela é acessível a qualquer pessoa, seja uma pessoa que tem um primeiro grau, um segundo grau, um terceiro grau, uma pós-graduação, um mestrado, uma especialização. Qualquer pessoa pode fazer o trabalho Adoterra, porque o trabalho Adoterra é um trabalho de relacionamento de pessoas. E, sem sombra de dúvidas, a gente lidar com algo que traz um bem-estar físico, emocional e mental, e, ao mesmo tempo, financeiro para os outros, traz essa maleabilidade no negócio. Eu não preciso saber várias línguas, eu não preciso ter nada de especialização. Aqui, hoje mesmo, a gente está falando com uma pessoa que vem do corporativo, que é maluco, uma pessoa que vem aí da filosofia de nutrição, de cuidado de bem-estar, que é uma pessoa que cuida da saúde, como Bia, e uma pessoa como eu, que sou advogada, que não tenho nada a ver com área de saúde, mas sou uma apaixonada pelos olhos e que estou aqui embarcando nesse negócio. Então, a gente tem gente que é vendedor, a gente tem gente que nunca trabalhou nisso, mas todos estão ali disponíveis para o negócio. A gente não tem um investimento inicial, e isso é muito bacana. Como eu falei, a gente não precisa pagar uma luva ou fazer um mega investimento para estar trabalhando com a Adoterra. A gente pode estar entrando apenas com o nosso consumo de produtos. O que nos ativa na Adoterra é o nosso consumo, é o produto que a gente usa para o bem-estar da nossa família. São as soluções naturais que a gente traz para a nossa família. Ou seja, a gente tem ali 100 pontos que estão trazendo o bem-estar para o nosso contexto. Aqui em casa, a gente está usando a nossa pasta de dente, o nosso shampoo, o nosso condicionador, a nossa vitamina, o nosso suplemento, o óleo essencial que auxilia na minha ansiedade, o óleo essencial que auxilia nas dores do meu esposo, o óleo essencial que auxilia na parte respiratória dos meus filhos. E isso é o que me ativa com a empresa. Eu não tenho investimento em um custo de local, de energia, de pessoas que trabalham para mim. Eu não tenho custo nenhum com isso. Existe uma renda residual que é muito bacana. É aquela renda que a gente está ali dormindo e o dinheiro está entrando na nossa conta. Por quê? Porque todos aqueles clientes que Bia falou, aqueles 65% de retenção que Bia falou anteriormente, aqueles 85% de clientes preferenciais, membros da do Terra, estão sempre comprando. Por que eles estão sempre comprando? Porque é um produto de bem-estar e que eles precisam para viver. Eles precisam para auxiliar na vida deles. Então, eles estão ali mantendo uma retenção. Que está me trazendo uma renda residual. Isso é muito bacana. E eu tenho liberdade geográfica. Tenho liberdade geográfica de escolher onde eu vou trabalhar. Nesse momento, eu estou trabalhando na minha casa. De vez em quando, eu trabalho na casa da minha sogra na beira do mar. De vez em quando, eu trabalho num hotel quando eu estou levando meus filhos para passear e resolvo que preciso fazer uma reunião e estou lá disponível em qualquer lugar que eu queira trabalhar. Outra coisa muito interessante dessa liberdade geográfica é o fato de que, além de eu escolher onde eu quero trabalhar, eu estou em qualquer lugar que o meu cliente queira. Às vezes, as pessoas estão conversando comigo e perguntam, mas você está onde, Renata? Como é que você pode me atender? Eu estou em Sergipe. Eu estou no menor estado do país. Tem gente que não sabe nem onde fica Sergipe. Não sabia nem que Sergipe era um estado. Mas é assim. Quando a gente estuda geografia, a gente geralmente decora o maior e o menor. O menor é Sergipe. Então, eu estou aqui, mas eu tenho cliente, eu tenho rede, eu tenho equipe em todo lugar do mundo onde a Adoterra está. E a Adoterra está, de fato, em mais de 50 países. Então, eu tenho gente que está no Canadá, eu tenho um amigo que está na Europa, eu tenho outro que está nos Estados Unidos e eu tenho equipe em todos esses lugares. Tanto o cliente que está usando o produto e se beneficiando só do bem-estar dele, como um líder que está lá trabalhando e desenvolvendo e compartilhando os óleos essenciais. Então, essa liberdade geográfica é fantástica porque está aí em ambos os lados da cadeia, no local do nosso trabalho e como a gente pode atingir o nosso cliente. Além de tudo, a gente trabalha por meritocracia, né? O maluco gosta dessa palavra e é verdadeira. Por quê? Porque aqui a gente não tem aquela coisa de se é homem, se é mulher, se sabe mais ou sabe menos, se tem uma pós-graduação, um doutorado ou se ainda está no primeiro grau. Enfim, aqui a gente não tem diferença, tá? Qual a sua cor, qual a sua raça, qual o seu estilo de vida. Todos podem chegar lá. Como? Trabalhando, sendo comprometido, se dedicando ao negócio. Então, o mérito do seu desenvolvimento é seu, de acordo com o seu trabalho, com a sua disponibilidade, com a sua perspectiva de vida, tá bom? E, além de tudo, é um negócio hereditário, é algo que a gente pode deixar para os nossos filhos e isso é muito importante, principalmente para mim, que sou advogada, tá? Por quê? Porque no meu trabalho, na advocacia, na minha profissão aí, eu tenho 19 anos de profissão, mas no dia que eu morrer, os meus filhos ou herdam bens, se eu deixar bens para eles, se eu construir um patrimônio, ou não herdam nada, tá? Porque, afinal de contas, o meu negócio não é hereditário, eles vão se formar em direito e vão assumir o meu escritório, caso eles queiram essa profissão, e mesmo assim, nada pode indicar que eles vão conseguir suprir aí o meu trabalho, ou, definitivamente, eu não tenho que deixar para eles. Esse negócio da tua terra hereditário, isso é muito importante, porque no dia que eu falecer, os meus filhos podem assumir esse negócio e ele tem aqui toda a minha equipe para estar junto com eles, caminhando e trazendo um negócio lucrativo, rentável e trazendo uma renda financeira para eles, isso me deixa muito segura, tá bom? Malu, você passa um pouquinho, meu amor. Eu acho que sobre o negócio é isso. E agora eu convido a vocês a pensar nas possibilidades. E quais são as possibilidades dentro do negócio da terra? A gente pode ser um cliente apaixonado pelos olhos essenciais, e eu já fui essa cliente, tá, gente? Lá em 2018, quando eu comecei a usar os olhos, eu não trabalhava com olhos essenciais. Eu era uma advogada louca, ou carólica, que chegava em casa todo dia às 8, 9, 10 da noite, se brincar às 11. E, enfim, não tinha a mínima pretensão de trabalhar com olhos, inclusive, eu era meio cética, então não acreditava nem que eles iam dar muito certo, tá? Mas com 20 dias de uso, ele, ó, fez um pilim-pim-pim, me mostrou realmente, me surpreendeu, e a partir daí eu virei uma apaixonada pelos olhos. E quando eu me apaixonei pelo produto, eu sou aquela pessoa louca da indicação. Quando eu gosto de alguma coisa, a gente já tem que falar para o mundo. E falo mesmo. Se for comida, eu espalho para os quatro cantos. Se for roupa, eu espalho para os quatro cantos. E se for óleo, que está trazendo uma coisa que me surpreende a cada dia, aí é que eu falo mesmo. Então, eu era uma compartilhadora, eu era uma cliente feliz, apaixonada pelos olhos, que usava os produtos e compartilhava. Compartilhava com todo mundo. Se a pessoa me dizia que estava com dor de cabeça, eu dizia, nossa senhora, gente, eu tenho uns olhos lá em casa que funcionam muito bem, você precisa experimentar esse negócio, porque cada dia que você usa um é uma surpresa. Então, eu era essa compartilhadora que falava para todo mundo, que comentava com todo mundo que as pessoas iam ali se beneficiando dessas soluções naturais por conta do que eu falava, dos benefícios que eu tinha na minha família e que eu propagava. Eu era uma mera compartilhadora e que comunicava sobre isso e aquilo trazia pessoas para esse bem-estar. Mas eu não trabalhava definitivamente com os olhos, eu era advogada e os olhos eram só uso pessoal e de família. Mas, quando a gente compartilha, a gente tem como trazer ali um retorno que faz com que o nosso custo, o nosso gasto com os olhos essenciais, tipo aquela coisa de estar usando a minha farmacinha natural, de estar usando o meu shampoo vegano, de estar usando o meu produto de pele natural, se tornasse zero a zero. Porque eu compartilhava tanto, eu comentava tanto com as pessoas, eu indicava tantas pessoas para a minha líder, que aquilo ali me trazia um retorno e ficava no zero a zero. Eu chegava no final do mês, eu comprava os meus olhos com aquela pingadinha que tinha entrado de produto, de bônus que eu tinha ganho, isso e aquilo, e eu zarava o meu consumo mensal de óleo que eu estava ali no dia a dia da minha família. Então, isso é muito bacana. Depois, você pode se tornar também, você pode se tornar, não, desculpe, eu me tornei uma construtora, tá? E isso pode acontecer com vocês também, como também tem gente que já entra para ser um construtor, tá? Mas eu definitivamente não aconteceu isso. Ao longo do meu caminho de compartilhamento, eu tive um start e virei construtora. Como foi esse start? O meu marido falou, te faz tão bem você compartilhar esses óleos essenciais, seu óleo brilha tanto. As pessoas, quando te ligam para lhe pedir uma dica de como usar o óleo essencial que comprou nos Estados Unidos, ou a Jurema, ou a José, ou a Maria, você fala como se fosse uma pessoa sua. Isso lhe faz muito bem. Você já pensou em ser uma alternativa ao seu trabalho estressante, ao seu vício no trabalho, essa coisa de não te tirar dessa prisão que a advocacia está lhe trazendo. E eu nunca pensei nisso. Mas naquele momento, aquela mosquinha que buzinou no meu ouvido, aquela mosquinha que era o meu marido, deixou algo aqui dentro da minha cabecinha. E realmente, um mês depois, quando alguém me ligou para me pedir uma dica de como usar um óleo, e era alguém que eu não conhecia, aqui a minha cidade é muito pequena. Então, naturalmente, as pessoas falam, e aí as amigas diziam, óleo, comprou um óleo feminino? Ligue para a Renata, minha amiga. A minha amiga sabe tudo sobre óleo. Ela usa nos filhos. Vai saber lhe dizer. É exatamente esse óleo que você comprou. E as pessoas desconhecidas me ligavam. E eu falava com o maior prazer sobre o óleo que a pessoa tinha comprado, não a mim, tá? Porque eu não vendia óleo, não trabalhava com óleo. Tinha comprado sei lá onde. A José, a Maria, numa loja, numa internet, não sei onde tinham comprado. Mas elas estavam ali, me ligando. E eu estava falando com prazer nisso. Nessa segunda vez que uma fulana bem desconhecida me ligou, eu vi aqui o meu marido na minha frente, né? Só imaginava a figura dele olhando pra mim dizendo o que você está dando consultoria de uma coisa que você não trabalha, né? E aí eu passei a ver que isso poderia sim ser um trabalho a mais pra mim que me realizasse como pessoa, porque sem sombra de dúvida aquela energia da pessoa que me ligava no dia seguinte e dizia olha aquela dica que você deu de usar assim, assim, assado, deu super certo. Meu filho dormiu super bem. Nossa, eu não dormia há três anos, estou dormindo super bem com aquela coisa, aquela dica que você deu. Aquele retorno era tão positivo pra mim, aquilo me fazia tão bem e eu precisava disso, porque o meu trabalho já não me dava mais esse retorno do prazer. Eu sou apaixonada pela advocacia, mas chegou num momento que eu fiquei intolerante com questões da advocacia e que quem me trouxe nessa felicidade, esse brilho nos olhos de volta, foi a doterra. E aí eu resolvi começar a construir. Comecei a construir, comecei a construir sem saber de nada. Gente, por isso que eu falo que é pra qualquer um. Eu não sabia vender, eu nunca vendi nada. Eu vendi chocolate quando eu era no primário da escola, eu fazia chocolate hidrogenado, na minha época existia chocolate hidrogenado. Então, eu vendia chocolate na escola. Foi a única experiência que eu tive com vendas. Então, eu não sabia vender, eu não conhecia marketing de relacionamento, eu nunca tinha trabalhado em corporativo, em empresa, nada. Eu era simplesmente uma advogada de direito de consumidor, tá? Só isso. E nada mais. Trabalhava pra empresas, defendendo a empresa das demandas que os consumidores traziam. Então, nesse momento eu comecei a construir com a Adoterra, eu fui aprendendo, me dediquei, quando eu decidi pelo negócio eu me dediquei, eu fui entender o que era empresa, eu fui ler sobre a empresa e aí eu me encantei ainda mais, porque é uma empresa sensacional e eu não conhecia a empresa em si, eu só conhecia os produtos que eram fora de série, né? E a partir daí eu comecei a construir um negócio, um negócio que se tornou rentável muito rapidamente, porque quando eu iniciei era hobby, pra mim, na minha cabeça era um hobby. Então, vamos embora na construção, fui aprendendo, fui me dedicando e hoje em dia eu me tornei uma lida. Então, você tem todas as fases e você pode chegar em qualquer dessas fases. Você pode chegar como mero compartilhador, você pode chegar já querendo construir e você pode chegar já querendo se tornar uma lida, tá? Você tem as três coisas e você pode passar pelas três ou ir direto em cada uma delas. São essas as possibilidades que a gente tem na Adoterra. Agora, eu queria que vocês parassem um pouquinho, quem quiser colocar aí no chat, inclusive, coloca. Se não, só anota no papel, só pra depois você se lembrar que você parou pra pensar um pouquinho nisso, tá certo? Vamos lá. O que é bacana a gente pensar nesse momento, depois que a gente apresentou um pouquinho sobre a empresa e logo mais eu vou falar sobre o plano de carreira, o plano de negócio da Adoterra, que é muito interessante, o plano de compensação. Isso é bem interessante quando a gente fala de negócio, porque afinal de contas a gente quer saber de din-din. Mas é importante saber em que ponto você está. Você tem emprego? você está desempregado? O seu emprego lhe satisfaz? O seu trabalho lhe satisfaz? Naquela época o meu trabalho não me satisfazia. Não é que não me satisfazia financeiramente. Financeiramente ele me dava um suporte bacana, mas não me satisfazia mais pessoalmente. E agora sim eu tenho um trabalho que me satisfaz pessoalmente, tá? Então às vezes é um ponto a se pensar. Você tem uma aposentadoria? Como é que está o seu poder de compra? Os seus desejos você consegue realizar financeiramente falando? A viagem que você tem vontade de fazer? Algo que você quer dar para os seus filhos? Como é que está isso na sua vida hoje em dia? Você tem planos para a faculdade do seu filho? Para o pagamento da faculdade do seu filho? Para a escola do seu filho? Para o desenvolvimento de uma atividade extra dele? Tudo isso é algo que a gente tem que estar pensando dentro do nosso plano de vida, de carreira ou de algo que a gente queira fazer pela frente, né? Quantos anos você tem? qual a empregabilidade, né? Qual a idade que você tem hoje? Qual a sua... Qual é o campo de trabalho que se tem disponível para você, tá? Eu tenho 41. Então, se eu resolvesse começar a minha vida hoje eu não sei se o campo de trabalho estaria tão aberto. Aliás, eu vou dizer com toda certeza. Não está tão aberto assim, tá? Eu sou advogada na pandemia apesar de eu ter uma profissão estável um escritório estável dentro da minha cidade bem conhecido bem renomado, etc. na pandemia o que me trouxe renda para a minha casa e o que sustentou muitas coisas do meu escritório foi do terra, tá? E se naquele momento da pandemia que chegou eu não tivesse do terra o meu escritório eu não conseguiria sustentar. Aquelas pessoas da minha equipe com certeza eu teria que dispensar. Então eu ia ter que cair em campo e com 41 anos eu acho pouco provável que o campo estivesse tão aberto para mim, tá? Porque para quem não sabe as faculdades de direito pelo menos aqui na minha cidade despejam aí mil formandos de direito por semestre, tá? E então eu acho provável que o campo estivesse tão favorável a mim mas é um ponto a se pensar como você vê sua renda no futuro daqui para cinco anos e se você está feliz com o seu trabalho hoje é aquilo que eu falei logo lá no comecinho eu não estava tão feliz mais com o meu trabalho apesar dele ser rentável financeiramente aquilo não me satisfazia mais como pessoa eu não tinha tempo para minha família eu não tinha tempo para algumas escolhas que eu gostaria eu não tinha tempo para os meus lazeres e agora com o meu novo trabalho eu tenho tempo para tudo isso tá bom? Então assim estou dando exemplos da minha pessoa mas obviamente cada um vai pensar aí em como está a vida de vocês e vamos passar ao plano de compensação que é bem bacana eu acho ele muito estimulador muito empolgante porque a gente tem aí um composto de rendas que nos trazem o benefício mensal o primeiro ponto que a gente pensa quando traz alguém para a doterra é o seguinte um bônus chamado bônus de início rápido e o que é esse bônus de início rápido Renata? É uma das composições de renda de doterra é aquele fato de que a gente compartilha a gente fala do óleo essencial e naturalmente alguém vai querer comprar o óleo essencial com desconto alguém vai querer de repente ser um consultor de bem-estar para fazer o mesmo trabalho que você está fazendo e aí você vai trazer pessoas seja para usar o produto ou para ser um consultor de bem-estar todas as pessoas que você trouxer durante 60 dias de vida dela na sua equipe 20% do que ela comprar vai ser seu você recebe uma comissão de 20% em cima de todas as pessoas que você traz então se Renata trouxer Bianca tudo que Bianca comprar durante 60 dias se ela comprar uma vez só vai ser uma compra se ela comprar todos os dias durante 60 dias 20% eu vou ganhar de tudo que ela comprar diariamente durante 60 dias e aí Bianca resolveu trazer Malu para a Doterra que é a amiga dela a melhor amiga ou ela resolveu trazer Maria que é a irmã que adora usar olhos essenciais também se apaixonou pelos efeitos que fez lá na Rinite da filha de Bia e a irmã de Bia vai dar para a Renata 10% 20% para a Bia e 10% para a Renata por quê? porque fui eu que indiquei Bia Bia indicou a irmã e assim acontece o marketing de relacionamento as indicações das pessoas as pessoas que você indicou te trazem também uma renda então Bia me traz 20% a irmã de Bia me traz 10% mas a irmã de Bia resolveu trazer a amiga dela da escola aquela que foi lá do primário que reencontrou com ela e viu que ela está trazendo benefício para a cabeça da filha e também tem um probleminha desse na casa dela e ela resolveu comprar olhos essenciais então essa amiga da irmã de Bia vai me trazer 5% então esse bônus de início rápido é muito bacana porque nos traz um percentual de retorno muito rápido e com isso a gente consegue ali estar movimentando o nosso negócio inclusive suprindo a nossa necessidade diária mensal da família com esses retornos do bônus de início rápido outro bônus muito bacana quando a gente tem uma equipe é o bônus poder de 3 esse bônus é ótimo ele traz plus é um bônus a mais fora essas comissões que a gente traz com o início rápido que vai de 250 reais a 7.500 e como é que a gente ganha esse bônus de poder de 3 a gente ensina as pessoas que estão abaixo de nós ou seja que foram trazidas para a doterra por nós a fazer o nosso trabalho e quando ela faz o nosso trabalho junto com as outras pessoas que estão embaixo dela elas conseguem comprar volume de 600 pontos a gente vai aumentando o nosso bônus então se eu faço junto com a minha primeira linha 600 pontos eu vou ganhar 250 reais a mais na minha segunda linha se eles repetem a mesma coisa que eu estou fazendo na primeira eu vou ganhar 1.250 a mais e na minha terceira linha 7.500 a mais eu vou dizer se bônus de 7.500 é a melhor coisa da face da terra viu gente só em pensar que a gente começa o mês já dando um partilho de 7.500 então isso é somando aquela renda do bônus de início rápido que eu falei tá bom mas obviamente vai ter as etapas que você vai alcançando na empresa e aqui está a figurinha que demonstra isso tá vendo Renata combina com Malu e com Josefa que estão na primeira linha compraram 600 Renata ganha 250 a mais aí as meninas de baixo repetiram com as outras 1.250 a mais e as meninas de baixo repetiram com as outras 7.500 a mais não entendi muito bem o bônus poder de preço muito bem Nívia vamos lá aqui é uma apresentação rápida não vai ser aqui que você vai basicamente o negócio todo tá mas basicamente o que a gente tem aqui é que quando você e três pessoas da sua equipe consomem no mês 600 pontos né pelo menos você consegue receber a mais um bônus de 250 reais fora as comissões em cima daquelas vendas se as pessoas que estão embaixo de você replicarem exatamente isso que você fez em cima você vai ganhar 1.250 isso é quando você tem uma equipe tá quando você já está fazendo o seu negócio e se aquilo se replica baixo 7.500 detalhadamente eu posso explicar você isso no dia que estiver fazendo uma aula específica do bônus poder de preço a intenção hoje é a gente mostrar a renda global que a do Terra paga no plano de compensação mas eu não tenho como esmiuçar isso aqui pra você ou então a gente deixa lá pro finalzinho da apresentação que eu explico ponto a ponto inclusive com a figurinha mais aberta pra você entender melhor e exemplificando com nomes tá bom vamos passar agora pro terceiro tipo de bônus que a gente tem na do Terra que aquela velha e boa renda residual é aquela renda que eu falei pra vocês que quando a gente tá dormindo ela entra na nossa conta porque o cliente tá entrando na internet tá comprando o óleo essencial dele de repente sem eu nem saber que ele tá entrando no site pra fazer a compra é essa renda residual e quando é que essa renda residual esse bônus unilevel entra pra gente quando acaba aquele bônus de início rápido lembra que eu falei que a cliente quando começar a consumir né dentro da sua rede durante 60 dias ela vai lidar 20% 10% ou 5% a depender né da indicação e da posição que ela tiver na sua equipe acabado esses 60 dias você vai passar a receber o bônus unilevel e o bônus unilevel vai de 2 a 7% tá de acordo com a posição onde a pessoa está na sua equipe esse bônus vai aumentando conforme a sua rede vai crescendo porque as pessoas que estão mais longe de você lhe dão um retorno muito maior isso é muito bacana porque faz aquela inter-relação entre líderes e pessoas que estão embaixo serem uma relação de apoio lembrem que quando aquela pessoa que tá lá bem embaixo bem longe de mim tá me dando mais renda do que a pessoa que tá bem próxima a intenção é fazer com que eu sempre esteja dando apoio a toda a minha equipe não só aquele que tá bem próximo como também aquele que tá lá embaixo que acabou de entrar que tá começando a fazer um negócio por quê? porque ele dá um ele me favorece ele me dá uma renda muito maior então eu nunca vou querer abandonar as pessoas que estão na minha equipe eu nunca vou querer abandonar independente da posição que ele esteja seja ele uma pessoa diretamente ligada a mim ou uma pessoa que tá diretamente ligada a outros líderes meus tá bom? isso é uma relação muito bacana que a Adoterra traz diferente até de alguns outros marketings por quê? porque a gente não faz com que aquela equipe se abandone a gente tá sempre presente e se apoiando tá bom? esse 2% a 7% é mais ou menos essa figurinha que tá aí por isso que eu falei né? quando a gente tá aqui no topo do triângulo a gente tem menos pessoas quando a gente tá na base do triângulo a gente tem muito mais pessoas por isso que a gente ganha muito mais no bônus de 7% que é aquele que tá lá embaixo na base do nosso triângulo tá certo? e por fim a gente tem uma outra possibilidade que é o bônus na participação global do volume da Adoterra o que a Adoterra faz? quando você é uma pessoa que tá se desenvolvendo que é um líder que tem uma equipe que tá dando suporte sua equipe tá se desenvolvendo bem e você vai galgando os seus patamares dentro da empresa né? nos seus rankings que você vai alcançando seja ele um Premier um Silver um Pac um Diamante ou qual que seja a sua o seu ranking a partir do Premier você passa a receber um bônus sobre o lucro da Adoterra a Adoterra pega o lucro global mentira o lucro não o faturamento global tá? não é que ela pega só o líquido é o bruto tudo que ela fatura no mundo ela divide entre os seus líderes ela pega 7,25% do seu faturamento e divide entre os líderes a partir de Premier cada um obviamente com percentual diferente e com cotas diferentes desses percentuais o que é muito bacana então começa de 1,25% para os Premiers e Silvers e vai até 2% a depender aí do que você esteja aumentando as suas cotas a cada nível que você participa além disso lembrando a gente tem aí a soma de todos esses valores para compor a nossa renda mensal ainda existe a possibilidade da gente estar ali compondo o nosso custo de produto ou de apresentação do produto com uma venda de repente direta do produto você está disponibilizando o produto no varejo para compor o seu LRP mensal para estar ali trazendo uma renda a mais que lhe favoreça a você investir mais no seu negócio porque muitas vezes o cliente que você vai apresentar pela primeira vez o óleo não quer inicialmente se inscrever como cliente membro e você vai disponibilizar a possibilidade da venda a varejo daquele produto para que ela possa experimentar sentir o benefício e você trazê-la como cliente no futuro então ao todo a gente fala que são quatro tipos quatro tipos de renda que a do Terra oferta mas a gente tem essa quinta possibilidade que é a venda no varejo que também soma ao valor global mensal que a gente vai estar recebendo bom passando essa fase do plano de compensação e depois eu tiro alguma dúvida mais detalhada que vocês queiram em relação a isso quando a gente entrar nas perguntas finais eu gostaria de mostrar só aquele gráfico Malu rapidinho que mostra dos patamares da renda mensal dos rankings do Terra só para as meninas entenderem um pouquinho qual o plano de carreira de do Terra quando você está fazendo o seu negócio a gente pode atingir alguns rankings de vai de elite até o presidente de emante e quando a gente está nesses rankings a gente tem as médias de ganhos mensais que aquele ranking propõe aquilo ali vai variar de acordo com o seu trabalho lembra que eu falei da questão da meritocracia lá em cima que o seu trabalho o mérito é seu do seu trabalho tudo vai depender também do seu desenvolvimento da sua dedicação da sua constância no seu trabalho e aquilo ali vai lhe trazer uma evolução então quando você vai evoluindo quando você se dedica cada um vai ter um ritmo de trabalho diferente mas quando você atinge esses rankings você tem essas médias mensais para vocês terem noção uma pessoa que atinge uma elite tem uma média de ganhos mensais de 760 reais uma pessoa que está num prêmio é 2.500 num gol de 9.500 enfim e vai aumentando esses valores os rankings e essas possibilidades na doterra são muito maiores se você comparar com os rankings em outras empresas de marketing de relacionamento os valores são efetivos então esses valores que estão aí eu posso dizer que são reais porque eu tenho pessoas em todos os níveis na minha equipe e consigo visualizar esses ganhos mensais deles e meu também próprio obviamente que eu passei por algumas etapas já e quando você chega lá no topo no presidente diamante você não acabou a sua carreira na doterra você pode simplesmente começar novamente a doterra lhe dá a possibilidade de você ter uma nova conta sua e você começar novamente e duplicar tudo isso você já tem lá sua rendazinha nos seus 200 300 mil e você pode reiniciar se aquilo não for o suficiente uma necessidade mensal enfim que você quer atingir isso aí vai de pessoa para pessoa não importa o tempo não importa a sua preferência importa onde você quer chegar e a sua dedicação para isso Malu vamos passar agora para deixa eu ver o que temos aqui agora sou eu agora vai passar para Malu gente obrigado logo logo eu vou lá no chat para responder as perguntinhas ao final sobre essas dúvidas do plano de compensação mas sem sombra de dúvidas a gente tem como detalhar melhor vocês quando vocês estiverem fazendo um negócio com as mentorias que essa equipe dá maravilhoso eu só queria ressaltar aqui porque a gente está falando com pessoas de vários mercados né e essa esse gráfico mostra os ganhos em reais então a do terra é claro ela vai pagar na ela vai pagar na moeda local né e isso aqui é uma média então na realidade inclusive se você converter para a tua moeda fica mais ou menos isso aí tá bom não tem nada de injusto é só por causa da moeda do exchange da taxa de câmbio que é da terra fixa então é mais ou menos esse valor mas vamos lá eu queria só pontuar porque um dos pontos aí que sempre aparece e sempre viveu no meu coração é que a do terra é uma pirâmide né e eu já falo de cara eu já quero colocar isso agora porque para que saia do seu coração durou uns dois anos e meio para ter paz em relação a esse conceito e a do terra então eu queria aqui diferenciar o que é uma pirâmide o que é o marketing multinível marketing de relacionamento e o que é a do terra a do terra se você tiver que colocar ela numa caixinha ela vai ser ela é um marketing multinível tá mas ela faz esse marketing multinível de uma forma diferente e é essa é isso que me fez ficar nesse modelo de negócio o primeiro ponto que eu quero ressaltar é a estrutura que que esses modelos funcionam inclusive eu vou trazer aqui o corporativo também né se você for pensar que no corporativo tem um presidente aí deve ter sei lá três vice-presidentes cinco diretores dez gerentes cinquenta analistas cem estagiários né quer dizer a estrutura do corporativo é triangular é piramidal né assim como a pirâmide assim como o marketing multinível assim como a do terra uma outra coisa que eu quero apontar aqui é que a pirâmide né o esquema de pirâmide o modelo de pirâmide ele não tem um produto físico então se a gente for pensar no bitcoin ou se a gente for pensar em alguma algum produto aí eu não sei exatamente os nomes dos produtos da pirâmide eles são eles são abstratos né então as pessoas trazem o dinheiro pra comprar o bitcoin pra investir na pirâmide então ela põe o dinheiro ali mas ela não tem nada em troca ela sai com a mão vazia na esperança de que aquilo renda alguma coisa pra ela no futuro o marketing multinível e a do terra sim tem um produto se a gente for pensar no Herbalife na Inorde entre outras tem algum produto que você faz troca então você dá o dinheiro você tem alguma coisa em volta o terceiro ponto é que pirâmide todo mundo que coloca dinheiro numa pirâmide quer o seu retorno financeiro né você não vai deixar lá e falar é minha caridade não você tá em 100% dessa população está entrando com algo em mente o marketing multinível também ah não não eu tomo o chá sei lá da Inode porque eu sou apaixonada pelo chá e não quero não todo mundo que entra na Inode todo mundo que entra numa Herbalife tem uma necessidade mesmo de construir um negócio e esse é o grande diferencial da Doterra como a a Bianca citou anteriormente no último slide dela sobre a empresa 90 85 a 90% da população da terra é simplesmente consumidor 10 a 15% dessa população da Doterra é consultor aí você fala tá malu o que que isso tem a ver comigo o que tem a ver é o seguinte há uma uma coisa que levanta o cabelo de todo mundo em relação a marketing multinível é pela sua instabilidade é você entrar num negócio que dura 3, 4 quando você tá ganhando dinheiro cai por terra abaixo e por que isso acontece e por que dessa instabilidade eu vou dar um exemplo bem chulo aqui digamos que eu tô tomando um chá verde tá e o chá verde nesse marketing multinível eu tô trazendo Renata a Bianca todo mundo construindo vamos lá a gente vai dar certo esse chá não sei o que pronto aí aparece o chá rosa que tá pagando 500 reais a mais e isso acontece tá eu só tô é bem chulo mas é real pô tá pagando 500 reais a mais chá rosa meu vou pra lá só que eu tô construindo uma equipe aqui uma estrutura pra mim colando eu vou eu levo todo mundo comigo vamos todo mundo quem quiser vem comigo né ótimo algumas pessoas vieram comigo eu destruí o sonho da pessoa em cima de mim por causa de 500 reais a mais porque o que me importa não é o chá é o dinheiro porque eu entrei nesse negócio pra fazer dinheiro aí aparece o chá roxo que paga mil reais a mais e aí o que que acontece acontece o mesmo efeito nômade né então essa instabilidade faz com que as pessoas fujam do marketing ultimível no caso da do terra como 90% da população é consumidor pode pode oferecer 500 mil 2 mil pra eu sair daqui eu não saio porque a minha população é fiel ao produto a primeira frase dessa apresentação que a Bianca fala é que o produto da do terra se torna um produto de necessidade não é um batom não é um perfume né esse negócio estabiliza meus hormônios ela ajuda com esquema com as espinhas das minhas filhas né então quer dizer se torna um produto de necessidade então 90% do meu ganho é estável porque esses consumidores ficam e aí uma coisa que a gente tem que construtuar é que pirâmide é uma coisa ilegal e o marketing ultimível é um modelo de negócio aprovado e aceita no mercado essa foto eu gosto bastante inclusive eu vi ela recentemente o vice-presidente de Vênus aqui dos Estados Unidos falando que ele foi questionado se a do terra é uma pirâmide e ele falou olha na realidade a do terra é isso aqui é uma raiz de uma árvore onde todo mundo está entrelaçado né Renata e Bianca não tem nada a ver uma coisa com a outra são são irmãs na estrutura mas a gente está aqui trabalhando todo mundo junto tenho certeza que se a Laura que não tem nada a ver com a Renata pedir Renata faz uma aula para mim Renata vai fazer a aula vai ajudar vai fazer a mentoria então é assim na do terra inteira não existe essa sensação de um em cima do outro um passando a perna do outro não é uma raiz se estendendo crescendo se fortalecendo entrelaçando para um bem comum agora tá bom o que que eu preciso fazer Malu entendi entendi esse negócio entendi o que que eu preciso fazer se eu quero fazer um negócio do do terra gente são essas cinco palavrinhas é isso que eu Renata e Bia fazemos todo santo dia a gente prepara as pessoas a gente observa eu acordo e eu falo quem é que eu vou servir hoje quem é que eu posso ajudar hoje e aí eu falo com essas pessoas eu conecto às vezes eu organizo esses nomes num papel coloco lá sei lá pensei em cinco pessoas que eu posso ajudar hoje eu coloco nesse papel e eu vou controlando ali organizando meu raciocínio reconecto com essas pessoas vejo como elas estão se elas precisam de alguma ajuda será que os olhos podem ajudar e isso faz parte de todo um preparo será que eu posso emprestar o olho será que eu posso compartilhar um pouco do olho então tudo isso faz parte de uma preparação quando você percebe que a pessoa está interessada se ela estiver interessada você convida ela para conhecer um pouco mais sobre os olhos nossa equipe faz aula todo santo dia de introdução aos olhos se você precisar eu tenho uma amiga que eu falei hoje e ela quer aprender hoje ótimo às sete horas da noite deve ter uma aula com certeza então você convida essa pessoa a conhecer mais essa pessoa tem um horário muito restrito ótimo convida a Malu para quem você convidou quer dizer Malu eu tenho essa pessoa que é super restrita tudo bem fazemos a aula às cinco da manhã no horário do Japão sei lá então convide ela para conhecer mais e é simples assim olha eu estou usando os negócios naturais que estão me ajudando e eu vou ter um bate-papo com a minha consultora hoje vem comigo vamos aprender juntos pronto simples assim né e aí nós vamos apresentar para essas pessoas até que você se sinta confiante o suficiente para você fazer as suas apresentações mas até lá a gente está aqui para dar todo apoio com as apresentações que são super fáceis super básicas nada complexo e dependendo de como for a apresentação e como ela se encaixar com o produto no momento dela ela se cadastra e aí começa todo o plano de compensação que a Rê explicou né você começa a ganhar isso os primeiros 20% em cima da que a pessoa gastar e depois do cadastro vem a parte de apoio né a gente tem educação continuada a gente tem que nós damos a gente tem um grupo de WhatsApp que é muito intencional né a gente ali compartilha experiências pesquisas coisas que a gente está percebendo que está no auge ali da necessidade das pessoas a gente tem as nossas consultas gratuitas que a gente faz em torno de duas a três consultas após cadastro para fazer o Viva o treinamento Viva com as pessoas então a gente é um constante suporte educacional para que a pessoa saiba usar os olhos e saiba como aplicar e usar no seu dia a dia e é claro quando ela tem essa educação ela vai consumir mais ela vai substituir aquilo que está acabando e assim por diante então esse é o ciclo do que a gente faz né por isso que não precisa de PHD não precisa fazer 10 mil línguas se você precisar de espanhol alguém na equipe tem que falar espanhol se você precisa de francês alguém na equipe fala francês alemão tem alguém na equipe que fala alemão então quer dizer nem isso você precisa né então é realmente aquele coração aberto de reforçar a filosofia da Doterra que são as pessoas são os relacionamentos e ajudar aqueles ao nosso redor e é isso aí a nossa não só a filosofia da Doterra como se replica para a gente né é um ajudando o outro para progredir agora quanto tempo eu tenho que dar Malu eu sou uma pessoa ocupada já tenho inclusive estou advogada como a Renata tenho sou mãe de 3 como a Malu né então quer dizer quanto tempo eu tenho que dar olha se você olhar nessa pizza verde que está ali nesse retângulo ele fala 3 a 5 horas por semana isso é meia hora uma hora por dia se você tem uma hora por dia você pode ganhar em torno aí de 760 reais que é o primeiro grau de liderança da Doterra que é esse ezinho que é o elite e você vai ganhar esse valor talvez em 2 3 meses se você trabalhar com essa consistência e fazendo espaços que a gente te orientar se você tiver um pouquinho mais de tempo fala eu tenho de 2 a 3 horas por dia Malu ótimo então o seu elite vai vir muito mais rápido e a sua renda vai ser muito mais muito mais rápida e vindo para o seu bolso e se você falar não olha já tenho todo o tempo do mundo ou por exemplo no meu caso eu sempre trabalhei de 4 a 5 horas por dia e eu hoje eu estou no no ranking no título no cargo sei lá como a gente pode chamar de Platinum o Justin Harris é como se você pensasse assim a Doterra abriu em 2008 e ela falou assim fulano quer fazer a Doterra comigo esse fulano é o Justin Harris ele é praticamente o Adão da brincadeira e perguntaram para ele assim Justin Harris quer fazer negócio ela falou assim olha eu vou dar 4 anos para esse projeto e vamos ver o que vai acontecer em 4 anos aí você fala caraca 4 anos eu ia dar 6 meses só né pois é eu estou fazendo o negócio com a Doterra há 3 anos não cheguei nos 4 do Justin Harris mas o que eu posso te dizer é que eu já não quero sair eu tenho em torno de 3 mil pessoas embaixo de mim e eu vejo exatamente essa mudança essa oportunidade surgindo na vida de várias pessoas e trabalhando de 4 a 5 horas por dia eu cheguei em Platinum né que é um que de acordo com o gráfico é em torno de 17 20 mil reais por mês e esses valores realmente são fato tá inclusive a Renata que explicou antes ela é diamante ela é um nível acima de mim e ela tá abaixo de mim mas como assim isso pode acontecer não pode é meritocracia né e oportunidade tempo dedicação jeito vocês percebem um pouco da característica de cada uma de nós que apresentou aqui hoje né então dependendo do seu tempo dependendo daquilo que você pode dar você vai crescer e vai alcançar os seus objetivos e quais são os primeiros passos então se você não é membro da do Terra é se cadastrar é fazer um cadastro com a do Terra e falar com seu consultor que você tem esse plano de desenvolver um negócio e a gente vai te ajudar se você já é membro da do Terra e você é um consumidor no site da do Terra tem um botãozinho que você aperta e você fala assim quero mudar de consumidor pra consultor e pronto acabou você já é um consultor do Terra confirme se o seu carrinho a sua bolsinha lá tem uma compra salva de 100 pontos tá lembra que a Renata mencionou sobre não tem investimento inicial mas o seu consumo pessoal ativa a conta como consultor né então quando você tem esse carrinho salvo o sistema enxerga você apta pra receber as suas comissões e o terceiro fala com a gente fala com quem te convidou pra essa reunião porque a gente vai começar com você num treinamento pra te ajudar a saber o passo em agosto em agosto por sinal a gente vai ter terça-feira toda terça-feira de agosto por um mês a gente vai ter um treinamento falando quais são os primeiros passos de desenvolver o negócio com a do Terra então gente essa é a apresentação que a gente tinha pra vocês agora vamos abrir os microfones fazer as perguntas não sei se ficou claro eu concordo com a Rê que não dá pra falar muito bem sobre os detalhes não é que a gente tá escondendo nada é que é muita informação pra falar sobre o plano de compensação nem a gente entende todos os detalhes a gente vai entendendo com o desenvolver da carruagem né Rê mas se tiver qualquer dúvida em relação ao plano de compensação também a gente vai abrir aqui pra vocês fiquem à vontade alguma dúvida? pra vocês ir